Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. De todas as datas, essa é a que eu mais gosto, que mais cuido, que mais me importo. O Natal vem como um vento para reamir e formar laços, para abraçar e amar, sonhar e desejar. Gostaria de convidá-los no dia 25 de dezembro, na Praça da Igreja Católica, para um lindo concerto de Natal que o Coral está preparando para vocês. Gostaria de convidá-los no dia 25 de dezembro. Gostaria de convidá-los no dia 25 de dezembro. Gostaria de convidá-los no dia 25 de dezembro. Bom dia, professora. Qual o nome do coral? Bom dia. Coral Municipal de Capim Grosso. Me fale mais sobre esse coral. O coral é um projeto da prefeitura, nasceu de uma vontade da doutora Lídia, para estar atendendo os alunos matriculados tanto na rede pública como na rede privada da cidade de Capim Grosso. Estamos no terceiro ano de formação do coral e aí esse final de ano agora nós estaremos fazendo a nossa terceira cantata de Natal. E hoje percorrendo aqui os órgãos da prefeitura. E estamos fazendo um convite nos órgãos da cidade para o nosso concerto do dia 25. Ok, sucesso, professora. Muito obrigada. Bom dia, gente. Tchau.